E aí, pessoal, bom dia, como é que vão? Tudo bem? Eu sou o Fernando Ferreira, sócio fundador da Pluriponsultoria, tô aqui do Grupo Pluri, né, tô aqui mais uma vez pra conversar com vocês sobre os negócios dos esportes. Pluri viu toda quarta-feira, 11 da manhã. Enfim, temos aí uma semana, rapaz, uma semana muito doida, né, uma semana de muita movimentação, muita coisa acontecendo aí no mundo do esporte, né, do futebol, dos negócios do futebol. Deixa eu só colocar aqui, mandar um avisinho pra galera aqui que a gente tá chegando, tá? Então, aí a gente já vai tratar os nossos assuntos aqui. Então, o pessoal que tá chegando aqui no canal, os que estão chegando pela primeira vez aqui pra conversar com a gente, bem-vindos, né, bom dia a todos aí, e aqueles que já estão acostumados aqui a tratar com a gente, nossos amigos da casa, que vão chegando e vão passando pra gente aí o que vocês querem tratar, né. Eu tenho uma pauta aqui hoje, que é uma pauta que inclui SBT Band, Libertadores, Globo, essa discussão toda, hoje incluindo OneFootball e Dazon, né, temos aí uma novidade com Bundesliga, que acabou de acontecer. Nós temos aí também a questão de balanços dos clubes, né, saiu o balanço do Cruzeiro, né, que a gente já falou bastante no Twitter durante a semana, mas pra quem não esteve lá, vamos discutir mais hoje, né, sobre o balanço do Cruzeiro. Saiu também o balanço do Corinthians, na verdade o balanço do Corinthians não é uma novidade, já tinha saído dias atrás, mas um pedaço, né, eu até tinha comentado com vocês aqui, um negócio meio bizarro, que eles publicaram uma foto meio cortada pela metade do balanço, aquelas coisas, né, que a gente vê aí no futebol. E nós temos que falar também de que mais? Do acordo dos clubes cariocas aí com a Globo, né, um acordo que rachou de novo os clubes e a Fergie, Globo, aquela briga toda que a gente já sabe, né. Cavani no Grêmio, esse realmente é um evento cataclísmico, né, cara, se efetivamente acontecer, porque é um nomaço, né, há quanto tempo não vê um jogador desse tamanho jogar aqui no Brasil, vocês me ajudem aqui, pra gente tentar lembrar Sidoff, talvez, quer dizer, um cara com peso, né, o cadão, Cavani com mais mercado, né, se eventualmente acontecer, né, quer dizer, há muitas dúvidas aí, esse é um papo que já vem se arrastando aí há mais de uma semana, muitos deram, ah, não, isso aí é bobagem e tal, mas tem uma entrevista aí do Romildo aí, há uma semana atrás, realmente dando alguma esperança aí pra torcida do Grêmio, a gente vai tratar sobre isso, se vocês tiverem mais informações, vocês vão colocando aqui pra gente também, né. Então é isso, tem mais alguma coisa que a gente precisa tratar aqui? Deixa eu ver aqui, acho que não, né, acho que são esses os pontos, né, principais, deixa o pessoal que tá chegando aqui, o Alex Xavier aí, Vascaíno, chegando aqui pra falar com a gente, Bom dia, Fernando, conforme prometido, só passando aqui pra lembrar, que sendo eleições diretas do Vasco, o Campello não será eleito, mesmo que ganhe brasileiro e finalize o CT. Isso é importante, né, Alex, porque a eleição do Vasco aí é uma eleição das mais disputadas, é uma eleição aí com três candidatos fortíssimos, o Campello, o Jorge Salgado, certamente, o Júlio Brandt se sair, né, não tinha confirmado ainda se ele seria candidato ou não, mas se ele sair candidato, eu te confesso que eu não acompanho exatamente todo dia o assunto, né, mas se ele sair, ele é um candidato forte, obviamente, um candidato que poderia ter sido eleito na última eleição, se não fosse aquela, toda aquela mudança, né, que aconteceu na eleição do Vasco, e nem, aos of cards, pensariam um enredo tão alucinante, né, e tem o próprio Campello, né, que é um candidato forte, o Júlio Brandt e o Jorge Salgado. O Alex falando aqui também, claro, precisamos reconhecer o avanço dessa gestão em relação às gestões passadas, e isso é muito bom comentar, viu, Alex, eu preciso colocar isso também, com muita dificuldade, há elogios a ser feito para essa gestão do Vasco, viu, há elogios muito relevantes em relação às passadas, sim, primeiro, com um time muito limitado, você vê que está aí conseguindo-se ir bem no campeonato, realmente bem, com um time muito competitivo, cara, jogando, cara, o Vasco está jogando de maneira muito consistente, né, é óbvio, tem que analisar como é que vai ser, o Ramon está fazendo um trabalho, cara, realmente impressionante, porque perdendo muitos jogadores, desfalques de sete, oito jogadores, e o cara conseguindo botar o time ali, é um feito, cara, o trabalho da comissão toda do Vasco tem sido um trabalho para se elogiar, a questão do CT, que tanto foi falado pelo Vasco, efetivamente, essa diretoria está colocando de pé, e a questão do São Januário, que não é mais um, ah, não, temos aqui um projeto, uma maquete, né, efetivamente, temos uma parceria com a W Torre, que efetivamente pode levar um novo estádio de São Januário, então, realmente, o Campello tem feito um trabalho aí, que está aparecendo agora, né, um trabalho que foi muito criticado, né, principalmente pela dificuldade de compor, que tem relação com a origem da eleição dele, né, que foi um caso mais maluco, que gerou muita dificuldade dentro do clube, né, agora, o Vasco tem uma perspectiva muito positiva, porque com caras como Jorge Salgado aí, candidatos, é um negócio interessante, né, faria uma gestão melhor do que os mirandes, ficaram 20 anos sugando, mas nós, o Vasco tem a certeza que em uma futura gestão do Salgado ou Júlio Brant, os avanços serão ainda maiores, ainda mais significativos, a grande maioria dos torcedores é contra o Campello, muito pela forma de que ele entrou, e mesmo assim, tem dado esse apoio incondicional, agora imagina como será para o futuro presidente, é verdade, o, 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 eu acho que muito da, 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 da oposição e da, e da, da oposição, né, que o Campello enfrenta, enfrenta no Vasco, tem origem da maneira como a eleição aconteceu, sem dúvida, foi um negócio muito complicado, né, aqui o nosso amigo Marcos, Marcos Fábio, bem-vindo aí, Marcos, você é novo aqui no canal, né, você é, você é novo, bem-vindo, e já, já convidando aí, aproveitando o Marcos, quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, e aí você fica sabendo de sempre quando a gente tiver um vídeo novo, ou quando nós vamos trazer aqui, fazer o convite hoje para o presidente, para o Sérgio, para vir aqui no nosso canal, para a gente falar de futuro de Cruzeiro, sempre tem gente do Cruzeiro aqui, finanças do Cruzeiro, análise, tudo mais, então sempre tem muita informação, vocês, por favor, se inscrevam aí no nosso canal, tá, espero que o Cabuloso saia dessa logo, Cruzeiro é uma situação financeira bastante delicada, mas nós vamos falar aqui um pouco sobre o que que realmente é delicado, o que que realmente é difícil de superar, e o que que dá para superar, o Edilson chegando aqui, como sempre, bom dia, Lucas Borelli, Lucas Palmeirense Borelli, chegando aqui também, bom dia, Lucas, Lucas sempre traz novidade, Lucas é muito antenado com o que acontece aí no futebol, o Alex conversando aqui com o Fábio, o Samir chegando aqui, Samir Coutrin, bom dia, fala Fernando, bom dia, bom dia, Samir como é que vai, pessoal, quem está chegando aí, conta para a gente de onde vocês são, porque tem muitos amigos aqui que a gente já sabe até onde o cara mora, conhece a família, o cachorro e tudo mais, de tão próximos que são de nós aqui, agora quem está chegando aí pela primeira vez, diga de onde vocês são, para que time vocês torcem, tá, cadê o nosso Pluricast, bem lembrado, Samir, isso aqui eu tenho que cobrar do Munir, Munir, se você estiver vendo aí, o pessoal está corretando a minha aí, resolve logo esse negócio aí do Pluricast, beleza? Vem aí pela frente aí, tá, já temos o podcast da Enzima, né, e agora vamos ter aí, aliás, Enzima que vai lançar aí um programa com o clube de futebol aí, que é uma grande novidade aí nos próximos dias aí, uma inovação total, o Ricardo pedindo para eu falar sobre o aumento da dívida total do Flamengo, sentindo a falta do Maracanã no fundo, é isso aí Alex, deu uma mudada aqui no cenário aqui, agora a gente está mudando aqui, está fazendo um estúdio pequeno, né, porque esse negócio de home agora, né, a gente tem que adaptar, então vamos ter três cenários diferentes para vocês, um com que a gente vai trabalhar para o centro de estádio, que a gente usa para fazer live dos clubes, como eu digo, eu faço ao gosto do freguês, e enfim, o André aqui dizendo, sempre acompanhe, mas hoje eu estou na live, é isso aí André, então deixa eu dar uma paradinha aqui, vocês vão mandando as perguntas, o César de Almeida pedindo aí para entrevistar o diretor financeiro do Corinthians, vamos entrevistar, vamos entrevistar, para falar sobre, bom, vamos lá gente, eu vou falar rapidamente aqui primeiro sobre os balanços aí dos clubes, né, os clubes estão soltando balanços aí no decorrer dos últimos dias, né, então a gente teve balanço já do Grêmio, eu vou me concentrar aqui nos balanços de Corinthians e o balanço do Cruzeiro, né, o Cruzeiro soltou um balanço na semana passada, né, um balanço até maio, né, faz um corte em maio, né, é um balanço bastante complicado do ponto de vista financeiro, mas acho que uma decisão acertadíssima da atual diretoria, quer dizer, você entra no poder, você tem que rapidamente fazer uma separação, olha, a partir daqui me cobrem, mas até aqui não é problema meu, né, porque o balanço do Cruzeiro no final do ano passado, você sabe, veio muito negativo, veio aí um, porra, um, sei lá, estamos falando de, estamos falando de, quase 400 milhões de déficit, né, no ano passado, acho que 394 milhões, mas até naquela época, quando nós fizemos a análise financeira do Cruzeiro, a gente comentou e a análise financeira está disponível no canal da Pluri, e no site da Pluri também o relatório PDF, mas no canal tem o vídeo que eu fiz lá com o Munir para debater, para discutir a estrutura financeira do Cruzeiro, e lá a gente via que, por todo aquele turbilhão, a crise, os problemas políticos, os éticos e tudo mais, o que a gente acabou percebendo, o que até eu comentei na época, é que provavelmente teriam coisas que iriam ficar para frente, o presidente fez, Sérgio Rodrigues fez a coisa certa, ele pegou o balanço, fez um corte maio, identificou todos os esqueletos, tirou os esqueletos do armário, só que quando você faz isso, a dívida do Cruzeiro explodiu, ela bateu em um bilhão de reais, endividamento líquido, é o primeiro clube na história do Brasil, a ter um endividamento líquido nominal de um bilhão de reais, o primeiro, a primeira vez que isso acontece, e o resultado negativo do período foi de 259 milhões de reais, colocou-se muitas provisões, novas provisões no valor de 100 milhões de reais, uma parte disso provisões tributárias, outra parte provisões trabalhistas, e o patrimônio líquido negativo, num patamar assim, jamais visto, o passivo é descoberto, a receita caiu 60%, basicamente, por conta da Covid também, mas porque os direitos de transmissão do Cruzeiro caíram muito pelo rebaixamento à Série B, para você ter uma ideia, a receita com direitos de transmissão nos primeiros cinco meses, foi de apenas 16 milhões de reais, e desses 16 milhões, 11 foram do Campeonato Mineiro, o Campeonato Mineiro, que vai perder o contrato com a Globo, no início do ano, que vem já, o último mineiro, com o contrato da Globo antigo, é esse agora, então você já pode imaginar, a confusão que vai vir aí pela frente, com isso também, e o Cruzeiro, por ter sido, caído para a Série B, ainda no final de, início de dezembro, ele pôde começar o corte de custos, muito antes dos clubes, que estavam na Série A, e que sofreram o efeito da Covid, quando a gente vê o balanço, dos clubes que estão na Série A, a gente vê que eles não conseguiram, reduzir os custos, por que que eles não conseguiram? Porque a Covid, ela caiu como uma bomba, os caras estavam com, despesas já contratadas, ou seja, principalmente elencos, elencos com salários altos, porque vai começar brasileiro, aquela coisa toda, você não consegue, reduzir custos de elencos, de clubes de futebol, do dia da noite, porque os contratos têm prazo, são prazos em geral, são prazos longos, quanto melhor for o teu elenco, em geral, mais longo é a média dos contratos que você tem, e se você for encerrar esses contratos, você tem que pagar uma multa enorme. Então, os clubes tiveram dificuldade para reduzir custos, o Cruzeiro cortou despesas administrativas, marketing, clube social, esportes amadores, e elenco profissional, em 55%, é um corte muito grande, que só foi possível, porque a Covid veio, o clube já estava em processo de redução de custos, lá atrás, então o Cruzeiro, ele fez um corte, para caber, numa receita muito menor agora, quando você vê o custo, do clube hoje, mensal, ele está muito, muito, muito menor, do que estava no ano passado, é óbvio, porque você tem que reduzir o custo, por conta da Série B, só que aí, você tem uma sintonia fina, né gente, o clube precisa subir para a Série A, precisa, porque com um bilhão de reais, de endividamento B, e uma receita, que esse ano, vai ficar aí na faixa dos cento, e pouquinhos milhões de reais, a menor em muitos anos para o clube, você precisa subir para a Série A, senão o teu múltiplo, entre endividamento e receita, ele é muito grande, e você vai ficar absolutamente desequilibrado, você precisa subir, você pega o caso do Corinthians, o Corinthians teve um superávit, de quatro milhões de reais, nesses primeiros seis meses, mas esse superávit aconteceu, porque você vendeu o Pedrinho, e botou 142 milhões de reais na conta, ou seja, se você não tivesse vendido o Pedrinho, o Corinthians teria tido um déficit, também bizarro, e o endividamento do clube, subiu a 900 milhões de reais, que é neste momento, o segundo maior endividamento do Brasil, atrás do Cruzeiro, não é o primeiro, é o segundo, mas o caso do Corinthians, ele, tudo bem, nós estamos falando do Cruzeiro de maio, e o Corinthians em junho, mas a situação do Cruzeiro, ela não melhorou de maio para junho, ela pode até ter uma melhora até o final do ano, que eu acho que vai acontecer, principalmente por conta das provisões, que foram colocadas, e uma parte delas, podem ser revertidas até o final do ano, então o Cruzeiro, ele tem uma condição, de melhora razoável, para o futuro, se ele voltar para a Série A, está hiper endividado, vai precisar fazer um trabalho, e esse trabalho tem alguns pilares, ele precisa ter profissionalização, ele precisa ter uma limpeza política no clube, e transparência e ética, o clube está com uma crise financeira, uma crise esportiva, e uma crise ética e moral, a marca, a confiança do clube foi atingida, então algumas coisas precisam ser feitas, e uma delas é colocar, como é que o time sai desse buraco, um bilhão de reais de endividamento líquido, nós estamos falando de 150 milhões de euros, é um valor alto, mas também não é o fim do mundo, eu digo, não vai acabar, não precisa acabar o Cruzeiro, começar de novo, isso não faz nenhum sentido, primeiro porque não se brinca com a história de um clube, aqui não é Itália, não é Escócia, não é Espanha, o Cruzeiro é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, ele tem uma crise enorme, e da mesma maneira como ele foi para o buraco, ele sai do buraco, com gestão, com investimento na base, para reduzir o custo de elenco profissional, e também para você poder gerar recursos, para poder amortizar essa dívida ao longo do tempo. de emergencial, isso foi feito, limpa, tira os esqueletos, coloca provisões, trabalha daqui para frente provisões, acordos judiciais, trabalha com custo dentro da tua realidade, e foco absoluto na subida do clube para a primeira divisão, porque primeira divisão você tem outras cotas, você tem outras receitas, as coisas andam. A gente deve começar a ver volta de público nos estádios a partir de outubro, eu tenho falado isso para vocês, o esporte está voltando, o público está voltando ao esporte no mundo inteiro, desde a cenuca na Inglaterra, até o futebol na China, de maneiras de Fórmula 1, tênis, turf, em vários esportes o público está voltando, o beisebol começando a voltar agora com camarotes, então esse negócio vai começar a desobstruir daqui para frente. Óbvio, tem que se tomar as medidas que tem que se tomar, porque não é possível fazer como, por exemplo, a Fórmula 1 fez semana passada, que liberou 1.800 vagas, pegou todo mundo e enfiou todo mundo um do lado do outro. Aí é uma coisa só para atender a legislação, um negócio inaceitável. Se for para fazer, tem alguns modelos, o Chipre, dá uma olhada no Chipre, o Chipre está fazendo segmentação dos setores, e cada setor tem limite de público. Então não é aquela coisa tipo assim, ah, o estágio cabe 10 mil, eu vou vender 2 mil ingressos. Mas daí você abre um lugar só e entulha todo mundo nos 2 mil. Cara, você está gerando um vetor de transmissão, de propagação da doença terrível. Você precisa espalhar a galera. Ah, mas vai ter mais custo com manutenção do estádio. Muito melhor isso do que não ter público. As coisas precisam recomeçar. Voltando a Cruzeiro, muita gente me perguntou no Twitter, ah, o clube tem que ser relançado e tudo, mas deixa eu explicar para vocês. Aí é só começar na quarta divisão. Primeiro, um clube, se você relança um clube como esse, você vai ter um carimbo do qual o clube nunca mais vai escapar. Então isso é um negócio que não se brinca. Um clube de tradição desse tamanho, você não brinca com o Nelson. Segundo lugar, existe um negócio no Brasil chamado fraude ao credor. Se você cria um novo clube, que você chama de Celeste, imaginar que esse é um outro clube, que teus credores vão ficar quietinhos lá no clube, e não vão bater na tua porta para te cobrar, e que o juiz não vai dar ganho de causa a você, isso não existe. Então você não tem como se desvincular das tuas dívidas. Ou você encerra, ou você paga e administra ao longo do tempo. Um bilhão de endividamento líquido não quer dizer que você vai ter que pagar um bilhão de reais. Você vai ter que pagar um bilhão. Você vai ter que fazer isso, trazer o endividamento para uma curva em que os credores confiem em que você vai pagar ao longo do tempo. Então o primeiro ponto é o resgate da credibilidade. O resgate da marca. Isso é uma coisa muito importante, e isso efetivamente está sendo... Eu acho que o Cruzeiro está num bom caminho. Mas é preciso voltar para a Série A e precisa investir em base. Base é o coração de qualquer clube, e tem que ser o coração de qualquer clube de futebol no Brasil, gente. Porque é da base que saem os recursos para você efetivamente ter... Reduzir o custo do teu elenco, botar jogadores que efetivamente possam ser mais baratos do que ficar contratando medalhão. E ao mesmo tempo você tem que cuidar de vender, cara. Vender. Porque é o seguinte, o Cruzeiro tem uma marca muito forte, formou jogadores, você precisa fazer um trabalho aí diretamente com o mercado internacional, que você fale com os mercados e possa vender o teu jogador direto nos principais centros. E não ficar colocando o teu jogador em mercados periféricos. Quer dizer, você precisa produzir bons jogadores e vender eles para os top 10 do mercado. Porque esses caras é que pagam mais, né? É fazer... Virar... Ficar... Virar intermediário e ponte para Benfica, para Porto, para Sevilha é que dificulta a equação e o resultado, tá? Então é isso, gente. O pessoal chegando aqui para falar aqui mais... Vou ler mais alguns comentários aqui. A gente vai falar já do... Mais do Corinthians. O Alex aqui falando do Vasco. Ainda o Jefferson. Tudo bem, Jefferson, chegando aqui. O Cláudio Vivas também. Você acha que Cruzeiro e Corinthians podem perder tamanho nos próximos anos? Não, Cláudio. Não acho, não. Não acho, não acho, não. Acho que o Corinthians está com um caminho muito interessante. O Corinthians... Veja, a gente pode... O Corinthians é uma coisa complexa, né, cara? O Corinthians não vai perder tamanho porque é torcida, né, cara? Então não adianta. E o Corinthians... O name right e principalmente... Mais que o name right, o acordo com Caixa e... e Odebrecht vai viabilizar a Arena. Então, a dívida do Corinthians é uma dívida alta, mas o Corinthians tem uma capacidade de receita grande. A situação ainda é muito complicada, mas se vier um grupo político que faça um bom trabalho, as coisas podem andar, né? Qual é a questão do Corinthians que me preocupa? Me preocupa é a questão política. Quem está querendo voltar aí agora com um projeto de gestão, né? Mário Gobi. Mário Gobi agora é o rei da gestão, né? Mas Mário Gobi foi presidente do Corinthians há tempos atrás, né? Ah, foi o presidente do campeão mundial, não sei o quê. A gestão dele não foi marcada por uma puta responsabilidade financeira, por uma gestão inovadora, por, quer dizer, uma cabeça tecnológica. Não, não foi. Não foi. Agora ele diz que é. Que outro candidato o Corinthians pode ter? Paulo Garcia. Ah, vai, não vai, não sabemos. Que é o outro? Duílio. Duílio é a coisa gozada, né? Porque o Duílio vai ser o presidente, mas o Duílio é o cara que cuida do futebol do Corinthians. O André está blindando ele de todas as maneiras. É um cara que cuida do futebol, mas não aparece para não ser desgastado. Claramente, o que o Corinthians está fazendo é o seguinte. O André está capturando todo o desgaste para cima dele. O Duílio só aparece em fotos, efetivamente, para estar linkado a eventos positivos do clube. Mas não está se expondo com esse elenco aí que tem risco de cair para a segunda divisão. É óbvio que tem risco, gente. Não tenha a menor dúvida. Apesar de que agora provavelmente acredito que eles vão vir com um técnico meio técnico bomba. Por quê? Porque o Corinthians anunciou e gastou o trunfo do name right que aconteceu agora e a torcida já esqueceu do name right e quer matar todo mundo de novo porque no final o que conta é o time dentro de campo. Então eles vão ter que agora cuidar desse negócio de qualquer maneira. O Corinthians vai ter que responder dentro de campo. Se não responder dentro de campo, dançou o Duílio, dançou todo mundo. A oposição vai levar. Mas nós não sabemos se o Duílio vai ser um bom presidente. Nós não sabemos. O Duílio sempre foi envolvido com o futebol, nos bons momentos, mas também agora nos maus. A gente mal conhece o pensamento dele sobre outras coisas. A rigor, a gente mal ouve a voz do Duílio falar. Então, vamos ver o que vai acontecer. O que me preocupa do futuro do Corinthians é a próxima gestão. O Corinthians é plenamente administrado. Mas olha, plenamente. O Corinthians não está nem perto da situação que estava o Flamengo em 2012. O Flamengo em 2012 estava numa situação absolutamente crítica e digo que a situação do Cruzeiro hoje é pior do que aquela do Flamengo lá. E mesmo assim, todas são superáveis. Todas são superáveis. Sabe por quê? Porque os clubes ainda são grandes e têm torcida e tradição. Só a tradição não conta. Mas tem torcida, tem marca forte. Então, eles conseguem se recuperar. Mas para se recuperar, precisa seguir uma cartilhinha. A nova gestão do Cruzeiro é uma gestão que eu acho que tem boas condições de entregar um clube melhor e razoavelmente melhor ali na frente. Como eu disse, premissas. Sanear o clube politicamente, sanear o clube financeiramente. Não é melhorar exatamente os dados porque vai ser difícil porque agora a situação é muito complicada. Base. Resgate de credibilidade. Você precisa ter credibilidade no mercado. Então, isso é um ponto importante. Investir na base. aqui o Jefferson perguntando. Você viu o Twitter na segunda-feira partiu do Torcedores do Santa Cruz pedindo a reforma do estatuto. Chegaram a ficar em primeiro no TT. Olha, rapaz, no Twitter. Que loucura, rapaz? Eu não vi, mas olha, impressionante. Parabéns aí, Jefferson. Samir, né? Também não. Samir aí é de São Luís. Gostaria de ser sócio proprietário, mas a burocracia do clube não estimula. Está falando do Vasco, o Leonardo Underground, nem o mais pessimista imaginava o RB Bragantino na lanterna, que é, tem toda razão, Leonardo, que coisa incrível, hein? Os caras chegaram com uma, não uma panca, né? Porque os caras são, não tem esse estilo, né? O Thiago Escuro é um cara muito low profile, faz um belíssimo trabalho, mas realmente ninguém estava imaginando isso não, né? Deixa eu ver aqui o Leonardo Underground perguntando, Pai Sandu, o bicho está pegando, o técnico soltou os cachorros, a oposição deve estar adorando como o ano é político. Lá no Pai Sandu, o candidato vai ser o Maurício, né? O Ricardo não vai sair, pelo menos o que eu soube até um tempo desse atrás. O Álvaro de Almeida, bom dia, diretamente aí do Canadá. Grande Álvaro. Deixa eu ver mais alguns pontos aqui, e mandem as perguntas de vocês, gente. Ah, bem falado aqui o André Lopes. É possível um acordo entre clubes e emissoras na próxima venda de direitos aos moldes da MP, mesmo que ele não seja voltado a uma nova lei? Bom, vamos lá. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que a gente fala da MP984 desde sempre, né? A MP984 foi quando veio, com uma semana a gente trouxe aqui o Vladimir Camargos que já disse, olha, essa MP vai caducar com uma semana, né? Nós pegamos mais outras informações e desde sempre nós tínhamos essa ideia de que a MP vai caducar. Qual é a novidade? Que a MP vai caducar é certeza, né? Como eu disse para vocês, falta um mês aí para o prazo final e não vai acontecer nada disso, tá? Desculpa aí, moçada, o sono aí, mas é que a noite aí vai longa aí com trabalho e tudo mais, né? Mas a MP984, ela criou-se um grupo de clubes, né? Que se atrasaram enormemente a articulação deles, né? Quando tinha aquele ânimo no começo, eles demoraram, ficaram discutindo o sexo dos anjos, não apresentaram nenhuma emenda, né? No prazo regimental. E agora, o que que está acontecendo? O que está acontecendo é que eles criaram um movimento, que é, eu não me lembro o nome, se vocês lembrarem, vocês me colocam aí o nome do movimento que os clubes criaram e esse movimento começou a vazar. Por quê? Porque os clubes estão com alguns, tem um parceiro como a Globo, a Globo está, obviamente, pressionada, né? Por tudo que está acontecendo com o Libertadores, né? Com as mudanças do mercado, né? Com o movimento dela que está tendo aí alguns efeitos, né? E com esse movimento de pressão sobre a Globo, os clubes, eles começaram a vazar, né? Corinthians, algum Vasco, Internacional, né? Começaram a sair fora daquele movimento e esse movimento, ele já, ele já, a gente já pode dizer que ele está já naufragando, tá? Porque qual é o movimento? O movimento é o seguinte, MP984 vai pro pau, mas vai vir uma outra emenda aí na virada do ano. Tudo vai depender do que vai acontecer com o Rodrigo Maia. Se o Rodrigo Maia der o golpe lá na Câmara e ficar mais um mandato, né? Seria um absurdo, mas eles estão tentando, né? Se ele ficar mais um mandato, essa MP984 ou a nova MP984 não vai ter chance porque o Rodrigo Maia vai blindar a Globo. Se por acaso vier um outro candidato que esteja mais alinhado, né? com esse governo que está aí, que é um governo fraco no Congresso, que está aí na mão do Centrão e todo mundo que está na mão do Centrão é sempre um governo fraco, né? Esse governo pode ter problema para efetivamente se segurar, né? Aprovar esse troço lá na frente, né? Então, o que eu acho é que a MP agora virou um ponto de interrogação enorme, mas mais do que a questão da MP, agora nós temos um mercado fragmentado, gente. Está todo mundo aí comemorando o SBT, está todo mundo comemorando aos novos players, né? Não, ah, ficamos felizes. Eu fico feliz com o novo player. Desde que o novo player pague o que o outro anterior estava pagando. As discussões, quer dizer, a Globo pagava, assim, 60 milhões pela Libertadores, o SBT, os números rogam entre 15 e 28 milhões. Metade, gente. Metade do valor. O SBT tem uma entrega para o patrocinador muito pequena, muito limitada. Porque quando um cara desse compra o direito de transmissão, gente, ele não compra só o jogo. Ah, o jogo está passando. Não, ele compra em todos os noticiários, em toda a programação, todo o conteúdo que você vai entregar para ele. Então, a Globo entrega o cara no Globo Esporte, no Jornal Hoje, no Bom Dia Brasil, no Jornal Nacional, no Fantástico, entrega no Esporte TV, entrega no Globo.com, entrega no Jornal Globo. Ele entrega em todo lugar. Entrega numa plataforma. O SBT vai entregar onde? Eles estão falando que vai fazer um programa no Ratinho, dentro do Ratinho. Eles estão falando que vão passar jogo, gols aí, melhores momentos durante a programação. Inclusive, nas novelas infantis, que você está falando com o público, que não é o público, o público-alvo. O SBT não tem TV a cabo, canais na TV fechada. O SBT é fraco na web. Então, a entrega para os patrocinadores, para os parceiros do negócio é muito fraca. Então, os clubes sofrem no primeiro momento? Não. Quem vai sofrer é com o Mebol, vai receber menos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que, por um lado, isso é bom para a Globo acusar o golpe. Ela tem que sentir que ela não é a dona do mundo. Isso é positivo. Ela tem que sentir que ela não pode chutar a porta. E ela tem que sentir que ao romper contratos, ela tem risco de dançar. Esse é um ponto. Segundo ponto é, não há substituto no futebol brasileiro hoje para pagar o que a Globo paga. Portanto, o melhor é que a gente chegue num consenso e tenha na cabeça o seguinte. São três mundos diferentes. TV aberta, TV fechada, streaming. Três mundos diferentes. O conteúdo precisa estar nesses três mundos. E a gente precisa capturar audiência e recursos dos três mundos. Essa coisa de ah, eu vou botar no streaming aqui e não vai... Um ou outro, quem perde são os clubes. Quem perde é o futebol. Porque cada plataforma está pensando no seu negócio. O futebol tem que pensar no dele. Agir com fígado não adianta. Tem que pensar no dele. Então aqui, se vocês ouvirem aí no fundo, aí o Dudu chegando aí para agitar. Então aí é o seguinte, gente. Pergunta do Luiz Carlos aqui. O Furacão vai pagar o mico do ano em preferir ter o seu PPV duvidoso pela MP do que fechar com o Premier Clubes? Obrigado e satisfação. O Luiz Carlos está falando aqui. É, eu não diria que vai pagar o mico do ano. O Atlético escolheu uma estratégia que é a estratégia assim. Ele estava no PPV e recebia muito pouco. Porque ao invés dele fazer um trabalho com a sua torcida para assinar o PPV, ele não fazia esse trabalho. Então aí o que acontece? A torcida do Atlético tinha pouco assinantes no PPV e o Atlético recebia pouco. Ao receber pouco, o Petralha fez a seguinte análise. Para receber isso aqui, eu prefiro criar desde já a minha plataforma e vou trabalhar para fazer com que o cliente entre na minha plataforma. Tem um erro nessa análise. Tem um erro conceitual. Me desculpem, queridos amigos do Atlético Paranaense. O erro conceitual é substituir pay-per-view de TV com streaming. Por quê? Porque começa o seguinte, o que está acontecendo com o streaming do Atlético Paranaense? Dá pau toda hora. dá pau toda hora porque o mercado não está preparado. Porque o mercado está em desenvolvimento. Porque qualquer fluxozinho mais violento numa plataforma dessa, elas abrem o bico. Uma coisa é a estrutura da Globoplay, que não é igual a Netflix. Você pode ver, basta assinar que você vê que a Globoplay não é igual a Netflix. Mesmo em navegabilidade, trava, é mais lenta e tudo mais. Agora você imagina então um PPV montado por um clube de futebol, gente. Nós estamos envolvidos com isso, com produtos aí para clientes? É uma confusão esse negócio tecnologicamente falando. É bem difícil. Então, o que a gente pode dizer aqui desse negócio? O Atlético fez uma aposta, essa aposta, o meu modo de ver, ela é uma aposta em que ele quer fazer o streaming, mas aí ele não está no PPV da TV e o PPV da TV é estável. O Brasil, de novo, nós temos problema, gente, qualquer um de vocês aí, nós, se eu entrar no carro agora e transmitir essa live aqui, eu não consigo fazer a transmissão porque toda hora cai, fica inconsistente a conexão. É um negócio ruim, né? Nós temos conexões ruins no Brasil e isso a gente precisa ter na cabeça quando a gente pensa. Então, não é eu saio da TV e vou para o streaming. Isso é um erro. Você tem que estar na TV e você tem que estar no streaming. É lógico. A Globo trabalha as duas plataformas, os direitos dela conjugada. Ela tem o Premiere e o Premiere ela coloca no streaming e na TV a cabo. Né? E aí é o seguinte, o Atlético tentou fazer só manter o streaming, ficar com ele com o streaming do digital e passar na TV a cabo com a Globo. A Globo falou não, 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 não quero. Aí o cara falou o seguinte, então me dá tudo aqui que eu vou fazer o meu. Olha, você não vai estar na TV a cabo, hein? Beleza, mas eu vou começar a construir a minha plataforma. Eu vou começar a educar o meu público. Nessa estratégia o Atlético está certo. Só que a gente está vendo a audiência pequena, o número de assinantes é o que se ouve aí que não é uma maravilha, mas é o que se ouve. Não sabemos exatamente, o Atlético tem esse número, se eles quiserem divulgar seria muito interessante, né? E é um trabalho que você tem que, não digo que é o mico do ano, Luiz, mas não está sendo o que se imaginava, tá? aqui nós temos o Samir falando, né? Assistir a live do Vessone para o Corinthians era melhor o Paulo Garcia candidato do Ilho continuar no futebol. É isso. O João Gabriel, o Botafogo não consegue se recuperar por conta da torcida menor? a torcida menor é um fato, tá, João? É uma torcida que perdeu, tem um nível de engajamento médio, não é das torcidas mais engajadas, é uma torcida que é a metade da torcida do Cruzeiro hoje, só para vocês terem ideia, é mais ou menos o seguinte, no Rio, a torcida do Flamengo é o dobro da torcida do Vasco, e a torcida do Vasco é igual a Fluminense e Botafogo Jones. É mais ou menos grosseiramente a distribuição, tá? Ou seja, a torcida do Flamengo é um pouco mais da metade de tudo, né? E da outra metade o Vasco é mais ou menos metade também, um quarto do total. Torcida do Cruzeiro e Corinthians choram de barriga cheia, tá falando aqui o Saúl, o Raul da Silva, não passaram nem um por cento. Pessoal, uma pausa para pedir a vocês que se inscrevam no canal e ativem as notificações, tá? A gente vem aí com uma nova rodada de programas aí da Flury, nós vamos gravar muito programa agora porque a nossa equipe está full de trabalho aí com os nossos clientes, a gente não está conseguindo dar conta aí das lives, né? Então a gente vai gravar mais vídeos, né? E vai colocar aqui e vamos também fazer as lives aí, continuar fazendo as lives aí com a galera. o Luiz Lima, bom dia, o Fernando acha que desse projeto Botafogo S.A., depois da forma que o Montenegro fala, acho um pouco pessimista em relação a investidores. É, eu vejo o seguinte, tudo relativo a Botafogo S.A. vai depender, no meu modo de ver, da lei. Tem que aprovar o projeto, entendeu? Está no Senado. eu acho que agora é coisa para o ano que vem, tá? Nova legislatura e os clubes deveriam fazer um trabalho muito forte nisso. Por quê? Porque esse projeto pode atrair investidor. Sem esse projeto é difícil investidor. O grande, a grande dificuldade, desafio do projeto do Botafogo será investidores e apresentar um projeto do negócio Botafogo viável. eu te confesso que eu não vi esse projeto. O que eu vi, eu achei uma coisa convencional. É basicamente, vamos virar uma empresa e porque seremos empresa será muito melhor. Eu não vi qual é o projeto, entendeu? Aparentemente, o que eu vi do trabalho que foi feito é um discurso, né? Mas não tem o programa. O que vai ser feito? Como é que o Botafogo vai sair desse buraco? Que tipo de investidor está sendo buscado? Investidor financeiro? Investidor que vai ser, vai ficar com controle do Botafogo? Grupos, conglomerados esportivos, os principais do mundo? Não sei. Eu não, o projeto que eu vi não é muito animador. Anderson Santos aqui. Bom dia, Anderson. O Marcos Fabio aqui, te conheci pelo Samuel Venâncio. gosto muito de finanças do futebol, já virei seu fã. Te deu caminhos para o Cruzeiro enquanto o resto só bota e só bati e dava como acabado. É, gente, é o que eu digo e falo isso para a nossa equipe aqui na Plur, eu sempre falo isso. Não fulanizem, tá? Ah, o fulano é um problema, ah, o deltrano. Cara, a vida é dura, o mundo não é preto e branco, o mundo é cinza, há nuances, há dificuldades, gerir no futebol brasileiro é muito complicado, tá? Não tem varinha mágica, não tem solução, é trabalho, é projeto, é engajamento e é consistência. Aí dá resultado. O Thiago aqui, puta, bem lembrado, o Thiago está me cobrando a entrevista com o Rafael Menino, vou mandar um WhatsApp para ele, saindo daqui, tá, Thiago, para a gente falar, assim como vou marcar para o Sérgio aí para frente, vamos ter live sobre Botafogo, eleições e sobre eleições no Inter também, tá, na próxima semana. O Júlio Zanoni aqui, Júlio, tudo bem? Fernanda, como em Bocho adotou a medida certa a fazer a venda de jogos diretamente? Esta tendência para as demais competições? Não sei, essa é uma escolha, Júlio, eu não sei se é a melhor alternativa, eu acho que a melhor alternativa é você ter um híbrido, né, ter o próprio, forma própria, ter uma plataforma com terceiros, o que eu quero dizer aqui, o ponto é o seguinte, vocês lembram, gente, quem me acompanha aqui, que eu uso sempre a expressão que o mercado agora, os clubes jogavam damas e agora é um tabuleiro de xadrez, né, essa nova configuração do mundo das transmissões, ela mudou tudo, né, cara, porque antes o que que acontecia? Os clubes sentavam, né, os clubes sentavam com a Globo e falavam o seguinte, Globo, eu te entrego TV aberta, fechada, marketplace, internacional, streaming, digital, te entrego tudo, me faz um cheque aí, vai, aí ela devolvia 40% e a Globo ia se preocupar em colocar isso no mercado. Agora, a questão é a seguinte, a Globo quer aquilo que é mais interessante para ela, algumas competições em alguns formatos, então, tem gente para TV aberta, tem gente para fechada, tem gente para pay-per-view da fechada, tem gente para streaming, para pay-per-view do streaming, tem o Facebook, tem o YouTube, tem a Amazon, tem a OneFootball, que levou a Bundesliga, tirou da Dazon, fechou agora, tirou da Disney, para o ano de 22 e 23, 2 milhões de downloads no Brasil já, tem a Dazon, tem um monte de plataformas, né, o que que os clubes têm que fazer agora? Eles têm que ser espertos para negociar, clubes e os detentores das competições, o que eles vão fazer? Ficou muito complicado agora, mas, e principalmente no começo, haverão tentativas e erros, tem coisas que só tentando, né, então agora, a Comembol está fazendo um negócio interessante, que é o seguinte, ela está testando, testando essa coisa com a SBT, testando o PPVU com a Bandeirantes, né, alguém precisa testar, né, vamos ver, Fernando, você acha que Vasco e Fluminense estão em caminho de reestruturação ou é só um bom início de campeonato? Futebol Carioca é de salvação ou o Flamengo vai manter a hegemonia por 10 anos? Acho que o Flamengo está muito à frente, tá, mas os clubes podem buscar essa diferença, acho que Vasco e Fluminense estão em processo de reestruturação e o Vasco está à frente por dois motivos, o Premier está mais se reestruturando de uma maneira, eu acho, melhor financeiramente, né, e o Vasco tem um potencial de consumo e um tamanho de torcida maior, né, o Luciano aqui me ajudando aqui falando futebol mais livre, é isso aí, né, futebol mais livre que alguns clubes resolveram sair dele, né, o Enoch aqui, a Globo é a única parceira dos clubes no futebol brasileiro, os clubes não sabem o que fazer sem a Globo, é fato, se a Globo sair do campeonato brasileiro, vai achar um outro parceiro? Vai, a questão não é essa, a questão é quanto que o outro parceiro vai pagar, né, esse é o ponto, vai pagar o mesmo que a Globo? É óbvio que não vai, né, rapaz, tem um monte de coisa aqui, tem um monte de comentário aqui, o nosso tempo está chegando já ao fim, peço a você que se inscreva aí no canal e falem pra gente aí quantos seguidores a gente está, a gente está crescendo muito, mas ainda somos pequenos, hein, estamos aí um dos, acho que o segundo maior canal que fala desse mundo de esporte e de negócios do futebol exclusivamente, né, só a máquina do esporte maior que a gente, mas eles estão lá há anos, o nosso tem quatro meses, né, vamos chegar rapidinho, eu preciso chegar em 100 mil até o final do ano, entendeu, galera? Eu preciso ter 100 mil inscritos até o final do ano, preciso dar ajuda de vocês, tá, pra gente poder levar assuntos que não são só zoeira e futebol, zoeira é legal, tal, a galera gosta, tem que ter, mas o futebol é mais que isso, né, o futebol é o time que vai pra dentro de campo, ele é formado por decisões tomadas fora de campo pelos diretores dirigentes, né, precisamos falar de Cavani, o pessoal está me cobrando aqui, né, se alguém tiver novidades aí do contrato, da negociação do Cavani, traz aí pra gente, tá, excesso de streaming, o Cláudio está falando aqui, né, todas pagas e para o torcedor poder assistir, podem pulverizar a transmissão e atrapalhar a audiência no geral, sem dúvida. isso no final vai acabar aparecendo depois algum consolidador, né, que já é a tendência do mundo do streaming para o conteúdo audiovisual, que são as plataformas que aglutinam, né, a Amazon está indo nessa direção, vocês já repararam que a Amazon criou canais agora? Então, você além de assinar a Amazon, você pode assinar outros canais, né, então, por quê? Que é pra atacar justamente isso que o Cláudio está dizendo, no futuro, você vai ficar com o teu conteúdo espalhado e os consumidores querem comodidade, eles querem entrar em uma plataforma e lá eles se movimentam, né, então, no final, o streaming separa e depois esse negócio vai ser, por comodidade, aglutinado de novo e no esporte também vai acontecer isso, né, um movimento natural, né. O Samir falando aqui que a disputa Globo e o Comembol, a Comembol deu deu all-in, recusou 45 milhões e fechou por 15 mais pay-per-view. Samir, eu tenho informações muito confiáveis que eu recebi ontem que a Globo não fez essa proposta de 45 milhões, não, tá, não fez. A Globo não se mexeu, tá, a Globo simplesmente não se mexeu. Ela tinha, a dela de 60 milhões, a Comembol tentou trazer a Globo para a mesa, saiu na imprensa que a a Comembol recebeu uma proposta de 45 milhões da Globo, eu falei até sobre isso semana passada, só que eu recebi uma informação muito confiável, tá, de negociações mesmo, né, que essa proposta de 45 milhões não aconteceu. não aconteceu. Então, efetivamente, o que eles tiveram foi a proposta do SBT, tá, e aí, entre 15 e 28 milhões, né. Aqui o nosso amigo Raul falando, os clubes têm que entender que o seu público não é só o torcedor, mas as pessoas que acompanham o futebol. Muito bem, Raul. Exatamente isso. A Rosane, a nossa amiga chegando aqui, flamenguista, tudo bem, Rosane? Como é que vai? Bom dia. Se eu concordo, Marcos e Fábio, com o modelo de distribuição do pay-per-view por número de assinantes de cada clube, não seria menor ou menos uma parte igual já valorizando o campeonato? Acho que sim. Acho que sim. Acho que deveria ser um misto entre a assinatura e uma parte, deveria ser aquelas três divisões, uma parte, 40% divida igual, 30% você pode fazer por desempenho técnico e 30% você faz por assinante. Assim como é feito para TV a cabo e TV aberta, só que lá a diferença é o número de jogos e aqui seria o número de assinantes de cada time. Então, é isso mesmo. Vamos ver aqui. A TV Bandeirantes foi uma boa alternativa? A Rosane está perguntando. Eu acho que foi o que tínhamos. eu acho que a Comembol tem muita grana também. A Comembol ela foi, como disse aqui anteriormente aqui, acho que o Cláudio, foi o Cláudio que falou do All-In que a discussão da Globo era ir para o All-In direto. O Luiz Lima me cobrando aqui para falar das eleições do Botafogo. Anderson Matos é só falando aqui semana que vem ou na outra é na próxima tá Luiz sobre eleição no Botafogo. O Anderson aqui falando do Alexandre Matos e essa questão do Thiago Neves que maluquice tentar contratar aquele sujeito me desculpa mas o Thiago Neves é um jogador que rapaz que jogador para se meter em confusão que maçãzinha a Rosane perguntando se é possível o Flamengo faturar um bilhão de reais pela TV não vejo isso no horizonte Rosane não vejo no horizonte do nosso mercado no momento isso aí é para uma outra realidade com os mercados consolidados com os parceiros consolidados para a gente poder pensar num valor tão alto o Daniel Herman colocando aqui tendo outras emissoras para os outros campeonatos parece parece bom mas opção de jogos para assistir não ficamos reféns a assistir apenas o que uma emissora quer sim Daniel isso eu também quero agora antes de mais nada o que eu quero é a maior receita para os clubes e não é isso que nós estamos vendo e aí o ponto que eu coloco é o seguinte quando o pessoal tem que ter na cabeça assim a Globo não quer pagar Globo paga o fulano paga a Globo ela é uma repassadora dos recursos dos patrocinadores o mercado publicitário ele está na Globo ele não está no SBT ele não está na Record ele não está nos outros mercados ele está na Globo sabe por quê? porque a Globo tem uma coisa que os demais não tem ela não tem só o direito de transmissão o que que às vezes você olha e vê anunciantes na Globo por que que a Nivea anuncia na Fórmula 1 você fala assim porra mas isso não faz sentido porque a Nivea não está comprando só a transmissão da Fórmula 1 ela está comprando a exposição numa plataforma que passa na Globo 24 por 7 quer dizer está todo dia passando em múltiplas plataformas para múltiplos públicos ninguém tem isso a Record não tem a Bandeirantes não tem a SBT não tem a Globo tem o dobro da audiência da Record e do SBT juntos né então ao fechar com o SBT você está botando uma espada inclusive nos patrocinadores das camisas dos clubes porque quando você é patrocinador da camisa do clube e o negócio passa na Globo é uma coisa quando passa na SBT é outra como eu vou dizer para quem audiência rotativa para quem não me ouviu no começo do programa quando você fecha com a Globo você sai no Fantástico você sai no Jornal você sai no Jornal Hoje você sai no Bom Dia Brasil você sai no Globo.com você sai no Jornal Globo você sai no Sport TV todos os Sport TV você sai você sai em todas as plataformas você sai no PP View você sai em tudo que é lugar você sai nas mesas redondas infinitas mesas redondas dos canais você sai no Globo Esporte você sai no Esporte Espetacular o que vai acontecer com a Libertadores no SBT a Globo não vai falar da Libertadores mais a Globo fala da Copa do Nordeste não fala a Globo só fala do produto que ela vende quando não é o produto que ela vende ela mal falou da Champions você lembra existe um ditado dentro da Globo que é assim se um avião caiu e a Globo não noticiou então o avião não caiu é arrogante é bem arrogante esse ditado mas ele não tem um tanto de verdade então a gente tem que ser pragmático agir com o fígado não interessa os dirigentes tem que pensar aonde está o dinheiro porque o dinheiro está onde está o patrocinador e o patrocinador está onde o público está existe uma questão de público que é a questão do hábito só transmitir transferir o teu produto da Globo para o SBT não vai levar audiência da Globo para o SBT ou vai levar uma parte dessa audiência para o jogo não vai levar para o jornal do SBT não vai levar para Chiquititas não sei qual é a novela que está passando das crianças onde eles vão fazer vão colocar inserções do campeonato não vai levar então o negócio é muito mais complicado do ponto de vista de direitos é interessante ver as outras opções é e tem outra coisa vamos ver a produção também o número de câmeras aquela coisa toda a produção que é feita acho que pela própria Comembol no caso ela deve contratar uma casa blanca alguém assim para fazer com eles se for não muda nada mas o que eu quero é saber o seguinte quem vai pagar mais quando eu vejo que a Libertadores o ano passado a Globo pagava 60 milhões de dólares e que esse ano o SBT vai pagar 15 a 28 milhões de dólares você não se preocupa? você acha lindo isso? você acha que o futebol está ganhando? eu acho que não está então nós precisamos ter muito cuidado porque nós precisamos ir para outras plataformas nós precisamos atrair para outros players mas nós precisamos fazer a receita crescer 40% da receita dos principais clubes do futebol brasileiro vem das transmissões e isso significa até hoje Globo se a Globo vai sair quem vai entrar no lugar? essa é a questão o último movimento que fizeram que todo mundo ficou super feliz nossa o futebol vai para Turner vai para o esporte interativo lindo né nossa estamos democratizando essas palavras são sempre lindas o que a gente viu no final a Turner tão rápido quanto entrou saiu o que ela deixou no meio do caminho uma incerteza do cacete entrou na justiça com a Globo usou a MP a seu favor dizendo ser dona de um produto que ela não tinha pago não pagou os clubes como deveria ter pago obrigou todo mundo a ir para a justiça os clubes ficaram sem receita por um longo período e agora nós temos aí um campeonato que depois disso ela vai sair do mercado é isso que é bom gente? isso é bom? ou melhor é a gente desenvolver como é na Inglaterra que você sabe que IPDC Sky são parceiros confiáveis nós precisamos de parceiros confiáveis o Silvio Santos é um parceiro confiável por trás dele tem o governo federal contar com o dinheiro do governo federal é confiável meter política no meio da história é bom para o futebol eu não acho nada disso mas a gente vai ver nos próximos capítulos como as coisas vão andar então é isso pessoal juízo aí nos próximos dois dias da semana antes do final de semana quem quiser falar comigo eu estou sempre no Twitter e no LinkedIn que são as duas redes que eu mais acompanho agradeço aí a audiência quem estiver aqui assistindo por favor se inscreva no nosso canal aperte aí curta o nosso vídeo aperte as notificações quarta-feira estou de volta teremos mais certamente novidades e eu estarei aqui para conversar com vocês sobre os assuntos do futebol brasileiro beleza então é isso moçada eu vou vou vazar que eu tenho meu WhatsApp está aqui enlouquecido tá bom obrigado aí juízo aí saúde aí para todo mundo valeu um abraço e aí e aí